E é com grande alegria que iniciamos este terceiro dia da nossa novena em louvor à Nossa Senhora Aparecida. E a gente quer rezar por você, pelas suas intenções. Coloque aqui nos comentários os seus pedidos, as suas orações, porque vamos rezar essa novena pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que ela possa derramar abundantes graças sobre a sua vida, sobre a sua família. E neste terceiro dia da novena, vamos rezar, iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Virgem puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante, toda bela e sem mancha, gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de meu Deus, Rainha dos anjos e dos homens, eu vos saúdo humildemente como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vou-lo rogo de receber as que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois Mãe de misericórdia, e por este título não podeis deixar de enternecer-vos à vista das minhas misérias. Sois depois de Jesus Cristo toda a minha esperança, e por esta razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso filho, para que possa confiadamente dizer-vos, mostrai que sois nossa Mãe. E então, neste terceiro dia, nós rezamos. Ó Maria, mística rosa de pureza, eu me alegro convosco, que gloriosamente triunfastes na infernal serpente, na vossa imaculada conceição, e que fostes concebida sem mácula de pecado. Dou graças e louvo à Santíssima Trindade, que tal privilégio vos concedeu, e vos suplico que me alcanceis força para superar todas as tradições do comum inimigo, e para não manchar minha alma com o pecado. A Senhora, ajudai-me sempre, fazei quem, com a vossa proteção, sempre triunfe de todos os inimigos de nossa eterna salvação. Amém. E vamos, então, a nossa oração final, a jaculatória, ao final de todos os dias, vamos rezar. Senhora Aparecida, milagrosa padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira. Ó Virgem Aparecida, Sacrário do Redentor, dai a alma desfalecida vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, Alcançai-nos graças na vida, favorecei-nos na morte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Este foi o nosso terceiro dia da novena em preparação a esta grande festa de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãezinha, que ela possa sempre interceder por você, pelas suas intenções, pela sua vida e pela sua família. Se você gostou deste vídeo, deixa aí um joinha, um like, e se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé, para você acompanhar dia a dia esta linda novena em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Salve Maria Imaculada, Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada, A CIDADE NO BRASIL